Começando a comparação, o Xiaomi Redmi 8 é um smartphone 4G dual chip com 15,7 cm de altura, 7,5 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Xiaomi Redmi Note 7 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Redmi 8 tem tela infinita de 6.2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do Redmi Note 7, temos display infinito de 6.3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi 8, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 12 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Redmi Note 7 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 48 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi 8 foi lançado com sistema Android 9 e processador Octa-Core, junto com 3 ou 4 GB de memória RAM. Já o Redmi Note 7 também vem com Android 9 e processador Octa-Core, ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi 8 tem armazenamento de 32 ou 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o Redmi Note 7 conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 32 ou 64 GB ou 128 GB, expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi 8 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. E os destaques finais do Redmi Note 7 também são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.